Você percebeu o quanto foi bom participar do jejum de Daniel? Mas agora que o jejum acabou, a sua assinatura do Univer Vídeo não pode ficar inativa, porque ainda tem muita coisa boa pra chegar. Teremos conteúdos originais que chegarão para mudar a sua visão sobre as primícias de fidelidade a Deus. Então essa questão de colocar Deus em primeiro e eu ser o segundo, ela me mostra a solução pra todos os meus problemas. Fique conosco, porque a série Eu Sou o Segundo e o Tour no Jardim Bíblico estão chegando. Além disso, teremos um filme famoso que conta a história de uma menininha que caiu e foi curada. Será que você sabe qual é? Isso aí, eu estou falando do filme Milagres do Paraíso. Por que é a cruz com você? É só pra eu me lembrar. Do quê? Que Jesus está comigo. Fora que os filmes Brian Banks, Um Sonho Interrompido e 90 Minutos no Paraíso também estão chegando para se juntar ao time de filmaços do Univer Vídeo. Tudo isso porque nós realmente queremos que você tenha momentos com Deus também fora do jejum de Daniel. Então continue investindo em sua fé e nos deixe fazer parte de sua vida com Deus. E se você ainda não é assinante, acesse UniverVídeo.com e faça sua assinatura para não perder nada do que vem por aí.